O que você vai ser quando você crescer? Me diz o que você vai ser quando você crescer? Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar Todo mundo te pergunta o que você vai ser Só não se esqueça de quem você já é Você é muito mais do que seus olhos podem ver Você deve sempre, sempre, sempre acreditar Evolua todo dia, siga sempre adiante O que hoje é pequeno, amanhã será gigante Sonho é um combustível pra sua nave decolar Força, foco e fé que você vai chegar lá Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar O que você vai ser quando você crescer O que você vai ser quando você crescer Me diz o que você vai ser quando você crescer Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar No 1 você aprende a cair e levantar No 2 você tá falando, eles podem te escutar No 3 já sai correndo, nada pode te parar Persiga os seus sonhos pra ter asas pra voar No 1 você aprende a cair e levantar No 2 você tá falando, eles podem te escutar No 3 já sai correndo, nada pode te parar Persiga os seus sonhos pra ter asas pra voar Você vai ouvir o que eu tenho pra dizer Você vai escutar o que eu quero te falar Sonhe e trabalhe, nunca pense em desistir Se mirar pro alto, você pode alcançar No 1 você tá falando, eu tô 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 falando E aí